perdida, a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo, a voz de minha mãe ecoou baixinho, ecoou baixinho, ecoou baixinho, é, é, desculpa, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas, dos brancos, pelos caminhos empoeirado rumo à favela, a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome, a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas, a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o ora, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Maravilhosa. Ontem eu lembrei tanto, você falou em Conceição, eu lembrei da Conceição, vi uma postagem sua sobre a Conceição também, mas eu lembrei da doutora Maria Carolina de Jesus, que ontem eu falei sobre ela. Maravilhosa. Agora é doutora. Não pode falar menos do que isso. É doutora Carolina. É, doutora Maria Carolina de Jesus. E falei um poema dela aqui maravilhoso, que é o Humanidade. Falei tanto que eu nem vou falar agora. Cara, esse poema, esse poema, eu vou falar, o Jami, esse poema é uma porrada para essa sociedade hipócrita, sabe? Eu não tô nem com ele aqui. Eu não tô nem com ele aqui, porque eu li ele ontem e hoje umas quatro vezes. Eu li até no vídeo que eu fiz para a Renata. Isso mesmo é provocação, você sabe, né? É uma provocação. Adoro fazer a provocação. E a Carolina de Jesus com esse poema Humanidade é tudo. É. É uma porrada. E ainda mais que hoje, temos uma alegria, né? Algumas alegrias, né? que o ex-presidente agora tá sendo candidato, né? Política, mas enfim... Posso falar um negócio aqui? Rapidinho? Só pra você. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo. Só isso. É. E percebendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Ninguém pratica. Humanidade angustiosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso. É tirano. Egoístico. Egoístico. Eteresseiro. Eteresseiro. Mas trata com cortesia. Mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Paceiros. Salve, doutora Maria Carolina de Jesus, que mandou muito nesse poema. Esse foi o meu poema. Esse foi o meu poema do Dia das Mulheres. E esse poema, cara, é de 1996. Foi novinho. E é tão atual. Novinho, é. E ainda mais que quando ela escreveu... Porque aí o que acontece, né? Eu vi esse poema novo numa antologia. Numa antologia aí da vida... E aí eu coloquei... Alguém postou esse poema? Da Carolina e disse que você... Não acredito. Não acredito. Não, não. Colocou. Colocou como da pessoa. Mas aí... Tá no livro. Essa antologia. Que é o... Dizendo que a Carolina Maria de Jesus nunca foi poeta. Era não poeta. Era poesia. Aí... Aí... Esse poema... Tá na grafia original. Tá na grafia original. Eu acho mais bonito a grafia original dela... Da própria poeta... Com a sua lírica... Com o seu lirismo... E eu acho... Sinceramente, Jami... Quem ousar... Deformar... Entre aspas... A grafia original do poeta... Tá cometendo um crime. É isso aí, Dan. Obrigada, viu? Isso aí. Você tem que ir, né? Você tem outra... Tá bom, então. Eu tenho um que eu gravei esses dias... E eu queria muito ressoar esse... Porque esse poema... Seja breve, né? Mas... Esse poema não se explica, mas se sente. Que é um poema da Sofia de Melo Briner Andressen. Deixa eu pegar aqui. E... Que é... Fala justamente o que está acontecendo no... No país, né? Porque é política, né? Mas... Eu vou pegar aqui. É... Mas se quiser que eu... Eu fale na outra rodada, tudo bem. Então, eu posso te procurar aí. Eu te chamo daqui a pouco. Porque eu vou chamar outro poeta e chamo você. Tá bom? Você está procurando? Ah, eu já achei, já achei, já achei. Tá. Já achei. É... Nesta hora... Nesta hora, limpa da verdade, é preciso dizer a verdade toda. Mesmo aquela que é impopular neste dia em que invoca o povo. Pois é preciso que o povo regresse no seu longo exílio. E lhe seja proposta uma verdade inteira. E não meia verdade. Meia verdade é como habitar meio quarto. Ganhar meio salário. Como só ter direito à metade da vida. O demagogo diz a verdade à metade. E o resto joga com habilidade. Porque pensa que o povo só pensa a metade. Porque pensa que o povo não percebe nem sabe. A verdade não é uma especialidade para especializados, clérigos, letrados. Não basta gritar, povo. É preciso expor. Partir do olhar da mão e da razão. Partir da limpidez do elementar. Como quem parte do sol, do mar, do ar. Como quem parte da terra onde os homens estão. Para construir o canto do terrestre. Sobre o ausente olhar silente de atenção. Para construir a festa do terrestre. Na nudez de alegria que nos veste. Obrigada, Dan. Que lindo. Muito obrigada por hoje essa participação aqui. Nesse dia tão importante para nós. Obrigada por sua sensibilidade também. Que a gente tem o respeito para com as mulheres. Muito obrigada e um grande beijo no seu coração. Gratidão. Beijo. Gratidão. Beijo.